Oi pessoal, aqui é o Marcelo, professor de matemática, oficina de estudante. A aula nossa hoje aqui, logaritmo, assunto que assusta todo mundo. Mas não é tão assustador assim não. Queria passar para vocês algumas dicas importantes de logaritmo, as propriedades, a definição, coisa que a gente precisa saber de cor. Vamos lá, vamos começar. Começando com a coisa mais importante, é a definição de log. Vamos anotar isso. Define-se, define-se log, log, log de A. Na base B, igual a C, como sendo A igual a B elevado a C. Vamos tentar decorar isso aqui, tá? Vamos tentar decorar pelo nome das estruturas. Logaritmando, logaritmando, base, base, resultado do log, resultado do log. Logaritmando igual a base elevado ao resultado do log. Decorar isso é fundamental para qualquer exercício de log, tá? Decore isso, é a definição de logaritmo. A partir disto, nós temos algumas propriedades. O logaritmo, ele tem oito propriedades importantes. Vou listar para vocês as mais úteis nos vestibulares normalmente. Primeira propriedade, fundamental aqui. O log do produto de dois números na base C, é definido como sendo log de A na base C, mais log de B na base C. É a regra da separação do casalzinho. Casalzinho junto, na sua frente, multiplicando na sua frente. Você manda separar. Separa o casalzinho com uma soma, reproduzindo a base. Esta é a primeira propriedade útil. Segunda, segunda propriedade importante. Esta você não pode esquecer, de jeito nenhum. O log de um certo número, aplicado o número elevado a um outro número, um expoente para o logaritmando, em qualquer base, base C, pela regra de tombamento, regra de Tomb Raider, regra de tombamento Lara Croft, este B cai aqui para frente, ficando então B log A na base C. Esta propriedade aqui e esta aqui compõem a dupla de propriedades mais úteis da parte de logaritmo. Além destas, vocês têm mais seis propriedades de importância menor para o vestibular, mas elas devem ser conhecidas. Sugestão. Quer estudar log? Não quer ter medo de log? Decore as propriedades, decore a definição. Você é capaz, consegue levar com tranquilidade. A gente da oficina deseja a todo mundo boa prova e bom estudo de logaritmo.